Música Faz parte do trabalho do garçom, durante a mise en place, a higienização dos utensílios. Para fazer de forma correta essa higienização, nós precisaremos de álcool 70% e um pano que não solte fiapos. Essa higienização é importante ser feita para evitar principalmente que fiquem alguns respingos da máquina de lavar louças. Então vamos lá. Pegamos uma bandeja, a bandeja já foi lavada, vamos colocar um pouquinho de álcool só por precaução, para ficar higienizada também, polida. Em seguida, pegamos o álcool, colocamos um pouco no copo e passamos o álcool deste copo para o outro para evitar uma grande quantidade de líquido, senão ele fica difícil de ser higienizado. E a gente vai então rodar o pano dentro do copo, ao mesmo tempo que estou limpando por fora, estou limpando por dentro também. Em seguida, a gente vai olhar contra a luz para ver se realmente não ficou nenhuma marquinha de dedo, nenhuma marca de respingo. E este copo, segurado sempre pela haste, colocado numa bandeja. E assim eu vou fazendo nos outros copos, tomando cuidado de já separar por tipos. Copos de vinho branco, copos de vinho tinto, todos arrumadinhos à bandeja. Para a higienização dos pratos, o álcool é colocar em cima de um prato. Seguramos por aqui, limpamos por cima e por baixo também, segurando sempre desta parte para não deixar marcas dentro do prato. Para a limpeza dos talheres, é importante ter uma bandeja forrada com um guardanapo para evitar fazer muito barulho durante este procedimento. Colocamos o álcool em cima dos talheres. Higienizamos desta maneira, tomando cuidado de não deixar o corte da faca entrar em contato com o pano, com a sua mão. E já vamos separando por tipo. Procurar sempre segurar o talher pelo cabo, mais longe possível de onde a pessoa vai colocar a boca. Separando assim na bandeja, fica muito mais fácil depois para a organização dos aparadores. E assim eu vou fazendo em todos os talheres. Esse procedimento que nós acabamos de fazer, que é chamado de higienização ou também polimento, ele deve ser feito em todos os utensílios do restaurante. Xícaras, pires, enfim, todos os utensílios. E não só antes, no momento da mise en place, como também durante o atendimento, após cada lavagem, esse procedimento deve ser feito, essa higienização ou polimento. O aparador é o lugar ideal para guardar louças e talheres limpos, além dos itens do homenage e cardápios. Manter o aparador em ordem facilita o atendimento e também o trabalho do garçom que virá no próximo turno. O aparador é o lugar ideal para guardar louças e talheres limpos e talheres limpos e talheres limpos.